Você gosta de livros de negócios? Diversas pessoas têm se transformado através de best-sellers de marketing, finanças, empreendedorismo, etc. Porém, vamos até a livraria, compramos um livro sensacional e o deixamos mofar em nosso estante. Isso porque muitos têm preguiça de ler ou não possuem tempo suficiente. E você, está ocupado demais para ler sobre negócios? Se é o caso, tem uma boa e uma má notícia. A má notícia é que sem estudo, sua carreira não vai muito longe. E a boa é que existe uma alternativa para os muito ocupados. Afinal de contas, nem todo mundo gosta de ler, mas todos amam aprender. E se fosse possível estudar 50 livros de negócios por ano, gastando aproximadamente 10 minutos por semana? E numa plataforma única e 100% gratuita? Já se imaginou absorvendo esse conhecimento e colocando tudo em prática? Seria como mergulhar na mente dos grandes gênios do mundo de negócios na velocidade da luz. Sua carreira nunca mais seria a mesma. Você conhece a pipelearn.org? Uma plataforma que transforma livros de negócios em vídeos animados como esse. Publicamos uma resenha animada em nosso canal do YouTube e uma micro-aula completa juntamente com um e-book ilustrado no site. Assim, estudantes, profissionais e empreendedores podem aprender todos os principais conceitos dos livros de desenvolvimento pessoal, empreendedorismo, estratégia, finanças, inovação, marketing, vendas e liderança. E tudo isso num único lugar, sem pagar nada. Basta criar uma conta em pipelearn.org para explorar a biblioteca de negócios em vídeo. Pipelearn.org. A nova forma do conteúdo. Até a próxima!